Olá, meu nome é Bianca Furtado, sou formada em ciência da computação, atuo como analista de teste na DBC há sete meses e já me sinto parte dessa história. Sou paraibana, como de orgulho, e posso afirmar com certeza a DBC é sem fronteiras. A sua visão de ser reconhecida como referência nacional em soluções de tecnologia da informação é notório que está em constante evolução. Fui achada pela DBC e me encontrei aqui. Realmente nós somos próximos mesmo à distância. É uma alegria ter a possibilidade do trabalho remoto e vê-lo acontecer com fluidez e transparência, sendo um facilitador, nos torna mais confiantes nessa via de mão dupla, empresa e colaborador. Além de estar inserida em equipes diversificadas geograficamente, uma dinâmica que a DBC promove e nós agradecemos. Por isso, a DBC, para mim, tem sido exemplo de transparência e proximidade. E eu faço parte. Música 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 Música